Olá, nesse canal você vai encontrar informações jurídicas, informações do mundo jurídico. É isso que o canal quer te proporcionar e que essas informações de alguma maneira possam melhorar a sua vida ou a vida de alguém próximo de você. Aqui você vai encontrar decisões, dúvidas, informações, legislações, julgados, sentenças, acordos, súmulas. Só que não de maneira complexa, a gente tenta da melhor maneira possível simplificar para que todos possam entender um pouquinho desse mundo. Você que está se aproximando do direito, fique aqui conosco, vai ser muito bom. Doutores, doutoras, vocês, senhoras e senhores que estão querendo conhecer os seus direitos, também fique aqui conosco. Olha, se inscreva em nosso canal, continue aqui conosco. De alguma maneira, espero poder colaborar contigo, tá bom? Um grande abraço, viu? Tchau!